Oi gente, Roberto Rino Biscano aqui, numa vibe eletrônica Uma coisa synth-pop Mas que vem temperada com minimal wave, dark wave O álbum Preludium Olha que delícia Pegajosa, né? Olha o nervo Current One Não é uma banda, isso é um projeto, tá? É um sueco sozinho Tem uma... Não dá pra não lembrar do Elegant Machinery, que aí era uma banda mesmo de synth-pop sueca Que eu até já apresentei aqui Bom, esse som, esse timbre é a marca de dois... do século XXI, né? Esse timbre é bem da década de 2010, começo da nossa Então, é synth-pop temperado com minimal wave, com cold wave, mas tá falando do ano 2022, quando este álbum foi lançado, em maio Mas como eu falei, dificilmente eu consigo ouvir isso, ou quando eu ouvi da primeira vez, lembrei logo do Elegant Machinery, que é um outro grupo sueco, lá dos anos 90, eu já resenhei um álbum aqui Do Elegant Machinery Se eu achar o link da resenha, eu... Olha como fica mais... Dark wave, cold wave Quem tá acostumado com o som synth-pop Mais pop, mais... Mais... Trabalhado, vamos dizer Porque aqui é bem... dá pra perceber que ele é bem eletrônico, né? Tem gente que acha até artificial Essa é a ideia, é um som eletrônico A gente tem que ter em consideração duas coisas Primeiro que a produção desses álbuns underground Não tem a grana que alguns artistas synth-pop têm, ou tiveram Pra fazer som os mais trabalhados, usando outros instrumentos, tal Que é tudo feito por computador Mas tem um outro motivo, na verdade decorrente desse Existe toda uma tradição de um synth-pop, de uma música eletrônica Realmente mais underground mesmo, né? Mais subterrânea Que tem essa sonoridade Que já vem lá dos anos 80 Eu já mostrei aqui uns dois projetos britânicos Dos anos 80 Que não obtiveram sucesso radiofônico algum Porque é claro, né? Você pode falar Ah, o Depeche Mode influencia muito isso aí Grandão, o synth-pop dos anos 80 Influencia bastante, mas O Current One Está dialogando também com toda uma tradição de synth-pop Underground, alternativo Da Europa Quer essa Europa englobe Grã-Bretanha? Quer não Canadá, Estados Unidos, né? Rational Youth Sei lá Sei lá Deixa eu ir lá do Canadá Ah, ia começar um negócio A maior parte do álbum é pra dançar mesmo Eu amo E esse aqui Chama Prelude Saiu em maio de 2022 Estudo também é do século XXI E tem que ser assim, né? Dá pra ficar fazendo som copiando do passado só Em setembro de 2022 Em setembro de 2022 Saiu outro álbum já Interludium Isso aqui é Preludium Em setembro saiu Interludium Eu escuto, gente Esse som sueco Dele Aqui no spot Vai, vai, vai Ficou parecendo bobo, né? É que eu amo synth-pop As coisas que eu mostro aqui no canal Os gêneros Subgêneros Que eu mostro aqui no canal São os subgêneros que eu amo mesmo, né? O que eu apresento mais é black music MPB Synth-pop Rock progressivo Nem adianta pedir pra eu sair dessa área E apresentar Outros tipos de música Que eu não vou fazer Porque eu não consigo Passar esse entusiasmo, né? No Bandcamp também tem essa preciosidade Alternativésima Aqui no Spotify não tem nem Mil ouvintes por mês Aí você deve achar isso também Em outros serviços de Streaming Eu espero Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui 505 pessoas estão ouvindo isso por mês É isso que eu curto apresentar no meu canal Tchau, pessoal E aí E aí Obrigado.